Transformar a vida de milhões de pessoas. É isso que o SESC e o SENAC têm feito desde 1946. O sistema CNC-SESC-SENAC é considerado um dos maiores sistemas de desenvolvimento social do mundo. O SESC é o Serviço Social do Comércio, que atua nas áreas de educação, saúde, cultura, lazer e assistência, proporcionando bem-estar e qualidade de vida aos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo. Mais de 33% do seu orçamento são aplicados em ações educativas. Desse total, R$ 1,8 bilhão em ações totalmente gratuitas. O SESC leva educação para crianças, jovens e adultos. Saúde em unidades físicas e móveis para milhões de brasileiros. E promove atividades de lazer e esporte que impactam na qualidade de vida das mais de 2 milhões de pessoas inscritas no programa de lazer e das 560 mil inscrições em atividades esportivas. O SESC também oferece assistência e segurança alimentar. O programa Mesa Brasil SESC atendeu mais de 2 milhões de pessoas em 2022. O SESC está na vida de milhões de brasileiros que residem nos mais de 2 mil municípios em que ele está presente. E o SESC, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, abre portas e leva a qualificação, capacitando profissionais para as empresas do comércio de bens, serviços e turismo. Em 2022, mais de 1 milhão de atendimentos foram realizados dentro do programa de gratuidade, o que corresponde a 60% do orçamento total do SENAC. São mais de mil títulos de cursos ofertados em 29 segmentos profissionais. O SENAC leva educação profissional para 1.916 municípios e suas unidades físicas e móveis alcançam os lugares mais distantes do país. SESC e o SENAC juntos contam com mais de 70 mil colaboradores que se orgulham de fazer parte de duas instituições que são certificadas como melhores lugares para se trabalhar. Todas essas entregas passam por constantes auditorias internas e externas, incluindo representantes do governo federal. E estão sujeitos ao crivo do Tribunal de Contas da União. Isso é transparência, cuidado e qualificação presente em todo o nosso país. CNC, SESC e SENAC. Trabalho que valoriza o Brasil.